Olá a todos, aqui é o professor Ayrton Júnior, junto com o professor Alize, a professora Juliana e a professora Fernanda. Fazemos parte do projeto Bioquímica Ensino Híbrido. Essa videoaula será sobre lipídios 2, tá? Quem ainda não assistiu a aula de lipídios 1, eu recomendo que faça essa, dê uma olhadinha nessa videoaula, tá? Os pontos abordados nessa videoaula serão tipos de lipídios, lipídios simples, lipídios neutros e lipídios polares, né? Então, basicamente, o que é que nós iremos ver? Nós iremos ver os lipídios simples, que são esses dois aqui, ó, os glicerídeos e os serídeos, e os lipídios complexos, são os esfingolipídios e os fosfolipídios. Os outros lipídios, isoprenóides, esteróides e eicosanóides, serão trabalhados na videoaula de lipídios 3, tá? Então, aqui nós temos o roteiro da nossa videoaula. Eu vou falar primeiro, inicialmente, dos glicerídeos, depois serídeos, esfingolipídios e fosfolipídios. Bom, vamos então dar ênfase aos lipídios simples, né? Os lipídios neutros. Mas antes da gente começar com os lipídios neutros, lembrem-se. Tanto os lipídios simples como os lipídios complexos, eles, basicamente, constituem um tipo de lipídio que é a combinação de alguns blocos de construção, né? Aqui eu tenho o ácido graxo, aqui eu tenho o glicerol. O glicerol é um álcool de cadeia curta, cadeia pequena. Esse aqui é um álcool de cadeia, por exemplo, longa, tá certo? E esse aqui é a esfingosina, um álcool que contém nitrogênio na sua composição. É a combinação desses blocos de construção que vão formar os tipos de lipídios. Então, por exemplo, quando eu combino ácido graxo com glicerol, eu vou ter os glicerídeos. Quando eu combino ácido graxo com álcool de cadeia longa, eu vou ter o que, hein? Os cerídeos, tá certo? Quando eu combino ácido graxo, glicerol, mais um terceiro componente que é o fosfato, eu vou ter os fosfolipídios. E quando eu tiver ácido graxo, esfingosina, mais um terceiro componente X, eu vou ter os esfingolipídios, tá certo? Então, é essa combinação desses blocos de construção que formam diversos tipos de lipídios. O que nós vamos estudar agora é esse aqui, são os glicerídeos, tá certo? E depois, quem? Os cerídeos. Em seguida, vamos trabalhar os sósolipídios e os esfingolipídios, tá? Então, como no slide anterior eu disse, os glicerídeos são ésteres de ácidos graxicos com álcool de cadeia curta, o glicerol. Ele é oriundo de uma reação de esterificação, né? Todos esses lipídios que nós vamos ver têm essa característica, né? Então, o que vai acontecer? Vai ter uma retirada de água aqui, essa água sai, e percebam que vai formar o quê, hein, gente? Um éster, um éster. Aqui está a função éster, ó. Aqui está a função éster. Lembre-se que esse heteroátomo aqui do oxigênio, ó, está vindo de onde? Do álcool, tá certo? A hidroxila do ácido carboxílico, que é do ácido graxo, ele é doado para a formação da água. Então, isso aqui é um glicerídeo, tá certo? É a combinação de um ácido graxo mais um glicerol. Existem vários tipos de glicerídeos. Existem os monoacilglicerídeos, que o próprio nome já está dizendo, né? O que é que ele está falando? Nós estamos vendo aqui o ácido graxo, tá certo? Com um glicerol. Quando eu tiver apenas um ácido graxo, eu terei o monoacilglicerídeo ou o monoacilglicerol. Os diglicerídeos possuem dois ácidos graxos. E os triglicerídeos ou triacilglicerol, ou tão somente essa abreviatura, são os triacilglicerol, tá certo? Formado por três ácidos graxos. Lembre-se que os triglicerídeos são os principais glicerídeos de maior importância, né? É tanto que eles podem ser classificados da seguinte forma. Eu posso ter os homoglicerídeos, que são aqueles que são formados por três ácidos graxos iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui o glicerol, ó, com três carbonos. Eu vou ter aqui três ácidos graxos. Se eles forem iguais no tamanho, se todos forem saturados, ou seja, se for o mesmo tipo de ácido graxo, ele será um homoglicerídeo. Agora, se ele for formado por algum ácido graxo diferente, ele é um heteroglicerídeo. Observem aqui, tá certo? Nesse slide. Aqui, o que é que nós estamos vendo? Aqui o glicerol, ó, aqui está o glicerol, tá? E aqui está o ácido graxo. Então, aqui eu estou vendo um ácido graxo, aqui eu estou vendo outro ácido graxo, e aqui eu estou vendo outro ácido graxo. Apesar de todos serem saturados, o que acontece? Eles têm tamanhos diferentes. Então, eles são considerados, tá certo? Um heteroglicerídeo. Aqui é que é diferente mesmo. Por quê? Porque eu tenho tamanhos diferentes e tenho ácido graxo insaturado, tá certo? Então, esses são os triglicerídeos ou os glicerídeos. Combinação de quem? De ácido graxo mais glicerol. Finalizando isso, vamos entrar agora nos cerídeos. Então, os cerídeos, o que é que eles são? São ésteres de ácido graxo com álcool de cadeia longa, tá certo? Diferentemente dos glicerídeos, que são álcool de cadeia curta, esse aqui, ó, é um álcool de cadeia longa, que combinado ao ácido graxo, oriundo de uma reação, tá certo? De esterificação, olha só. Sai uma molécula de água, forma-se, então, o cerídeo, que ele é muito insolúvel. E essa insolubilidade se deve ao tamanho da cadeia, que é muito grande, tá certo? Nós tanto temos ceras vegetais como temos ceras animais. As ceras vegetais, eles possuem uma consistência extremamente firme e tem uma função muito importante, que é de impermeabilização, tá? O que nós vamos ver é que as ceras, elas fazem parte dessas cutículas aqui, ó, tá ok? Que são revestimentos da parte externa da folha, que impede da planta perder água por quem? Por transpiração direta da epidemia foliar, tá? Nós temos, por exemplo, ceras nas plantas de semiáridos, essa cutícula aqui, ó, ela é bem espessa, exatamente, para impedir ainda mais, tá certo? A transpiração. É por isso que nós extraímos ceras da carnaúba, tá ok? Porque ela é extremamente rica nesse tipo de cera, tá? A jojoba, por exemplo, ele possui, na hora, quando a gente extrai, ele forma uma cera líquida. Bom, entre as ceras animais, nós temos vários tipos, tá? Nós temos a cera da abelha, mas aqui eu vou dar um exemplo para você, tá? É, na baleia. Ah, na baleia jubar, na cabeça, se encontra um órgão frontal que contém aproximadamente 3 toneladas de uma mistura de triglicerídeo e cera, tá certo? Essa, nessa cabeça aqui, por exemplo, nesse órgão, que chama-se espermácite, nós temos uma combinação de mais ou menos a maior parte dela formada por cera. Então, o que acontece? Essa mistura, quando ela fica líquida, ela ajuda a baleia a flutuar, tá ok? Quando as temperaturas aumentam, ela consegue subir e ajudar nesse processo. Porque como ela é muito pesada, isso facilita a movimentação dela para a superfície. Quando essa mistura, ela se cristaliza, o que acontece? Ajuda ela a afundar. Inclusive, no livro Mob Dick, que relata um período em que se caçava muito essas baleias, e essas baleias eram caçadas para pegar essa mistura aqui, porque nas cidades, a luz das casas, a luz das ruas naquela época, eram mantidas acesas pela queima dessa mistura. Então, por exemplo, tinha marinheiros que, após o abate dessas baleias, entrava nesse órgão e retirava, tá certo? Essa mistura. Esse marinheiro, por exemplo, é o mais bem pago, porque esse local aqui era de um cheiro insuportável, tá ok? Então, todos esses detalhes vocês podem, lendo esse livro Mob Dick, que eu recomendo, ele é muito interessante e mostra muito bem isso aí, tá ok? Bom, falamos então dos lipídios simples, que são neutros. Lembre-se, eles são apolares. Nós temos quem? Os glicerídeos, que é ácido graxo, o mais alto de cadeia curta, e os cerídeos, que é ácido graxo, mas cadeia longa. Entre os glicerídeos, os mais importantes são os triglicerídeos, e entre os cerídeos, o mais importante é a cera. Entre os lipídios complexos, prestem bastante atenção, nós vamos ver quem? Os fosfolipídios e os fingolipídios. Aqui, a parte de estrutura é um pouquinho mais chata, mas vamos lá. Vamos tentar ser o mais breve possível para que seja legal essa videoaula. Então, veja só. O fosfolipídio é o mais comum de todos. O que é que ele vai ter? Ele é um lipídio polar, ele tem como principal função ser componente da membrana plasmática, que é o principal componente da membrana plasmática. Na realidade, os lipídios complexos, eles são lipídios de membrana, tá? E em solução, a causa possui a tendência de se agrupar em micelas, formando lipossomos ou folhetos de bicamada. A gente falou um pouco sobre isso, o que são micelas na videoaula de lipídios 1, tá? Então, os fosfolipídios, nós vamos ver o glicerol, o triálcool, nós vamos ver dois ácidos graxos ligados a esse glicerol e ao movimento fosfato. Então, esse daqui é a estrutura típica de um fosfolipídio. Lembrem-se, tá certo? A gente já falou sobre isso. Essa cabeça aqui, ó, ela tem polaridade, enquanto que esse restante, ele é apolar. Nós estamos diante de uma molécula anfipática, tá certo? E é por isso que os lipídios complexos não são chamados de neutros, são chamados de polares exatamente por causa disso. Dessa estrutura básica de fosfolipídios, se originam outros fosfolipídios, como nós vamos ver os glicerol fosfolipídios, onde nós vamos ver um ácido graxo, um álcool, um fosfato, e um terceiro, um quarto componente ligado a essa estrutura do fosfato aqui, que nós vamos chamar de X. Esse X pode ser um álcool, como, por exemplo, a etanolamina, podem ser outros componentes, como aminoácidos, enfim, como a serina. Aqui, opa, foi mal. Então, aqui nós temos os glicerol fosfolipídios, onde nós vamos ser ligados ao fosfato dos fosfolipídios. Lembre-se, o fosfolipídio é só isso aqui. Só isso aqui é o fosfolipídio. Quando eu tenho mais um componente ligado a ele, seja um álcool ou aminoácido, nós temos os glicerol fosfolipídios, tá certo? Bom, outro fosfolipídio importante são os esfingolipídios, tá certo? Nesse caso aqui, o que é que eu vou ver? Os esfingolipídios, eu tenho a esfigosina, tá certo? Que é essa estrutura aqui. Essa esfigosina, ela se liga a um ácido graxo, e eu vou ter essa combinação de esfigosina mais ácido graxo, eu vou ter uma estrutura chamada ceramida. Então, quando eu tiver esfigosina ligada a um ácido graxo, lembre-se, isso aqui é um álcool nitrogenado, um álcool longo, não é mais o glicerol, é um álcool longo, aminado, ligado a um ácido graxo, eu tenho a ceramida. O terceiro componente aqui, tá certo? É que vai dar a característica do esfingolipídio. Então, se você for ver, esse esfingolipídio, ele pode ter fosfato, o X pode ser um fosfato, tá certo? E a colina, quando eu tenho fosfato e a colina, eu tenho uma fosfocolina, eu tenho uma esfingomielina. Mas quando esse X for uma glicose, eu tenho um glicolipídio. Todos eles são esfingolipídios, lembre-se. Os esfingolipídios se caracterizam pela presença da ceramida, que é a combinação de um álcool aminado, chamado esfingosina, com um ácido graxo. Quando esse X for um fosfato, eu tenho um esfingolipídio, que é um fosfolipídio, porque tem fosfato, tá certo? E aí, quando ele tem fosfato, eu tenho as esfingolomielina, e quando ele tem carboidratos, por exemplo, eu tenho os glicolipídios. Então, assim, os esfingolipídios se dividem em dois. Esfingolipídio de natureza fosfolipídica, como a esfingolomielina, quando eu tenho a esfingosina, um ácido graxo, mais um fosfato, a grande diferença para um fosfolipídio padrão é que no lugar da esfingosina, eu vou ver o que, hein? O glicerol. Eu vou ver um glicerol aqui, e aqui eu vou ver um ácido graxo, mais um ácido graxo. E isso daqui, esse fosfato, esse glicerol e esse ácido graxo, formam o fosfolipídio padrão, que eu acabei de falar. Nesse caso aqui, é um fosfolipídio diferente, porque no lugar do glicerol, eu vou ver um álcool nitrogenado, que é a esfingosina, vou ver um ácido graxo, vou ver um fosfato, mas eu vou ver o que, hein, gente? Um terceiro, um quarto proponente, que é a colina. Já os glicerolipídios, o que é que eu vou ver? Eu não vou ver o fosfato, eu vou ver no lugar dele já um monossacarídeo ou um oligosacarídeo, tá? Assim, dando destaque às esfingomielina, onde eu vou ver a esfingosina, o ácido graxo, o fosfato e a colina, ela forma a bainha de mielina, a bainha de mielina é essa estrutura aqui formada pelas células de Schwann, que ela reveste, opa, foi mal, ela reveste o nevo, tá? Ela reveste o nevo, esse revestimento garante um isolamento do nevo, e assim acelera a propagação do impulso nevovo. Na esclerose múltipla, a perda da bainha de mielina, a perda dessa substância, dessas esfingomielina, leva a uma lentidão ou uma interrupção da transmissão nervosa, tá certo? Causando todo um problema fisiológico para um paciente, tá certo? Então as esfingomielinas são extremamente importantes, porque elas compõem, né, esse revestimento da bainha de mielina, apresenta a metodopasmática nessa bainha de mielina, tá? Já os glicolipídeos, eles se dividem em dois, tá certo? Quando for o monossacarídeo, nós temos os cerebrosídeos, então ele tem a esfigosina, o ácido graxo, a glicose ou a galactose. Quando é um oligosacarídeo, nós temos os gangliosídeos. Na aula presencial, nós teremos uma atividade mais voltada para essas duas, para esses dois componentes, tá certo? Resumidamente, os lipídios complexos, eles se dividem em fosfolipídios e esfingolipídios. Entre os fosfolipídios, nós temos o fosfolipídio padrão, como eu disse a você, um fosfato, um glicerol, tá certo? Dois ácidos graxos, mas também nós temos os glicerol fosfolipídios, que ele vai ter o glicerol, os dois ácidos graxos, o fosfato e um quarto componente, que pode ser um álcool, pode ser um aminoácido e assim por diante. E nós temos também os esfingofosfolipídios, que no lugar do glicerol, eu vou ver o que? A esfigosina, o ácido graxo, o fosfato e a colina. Lembrem também que os esfingofosfolipídios também são classificados em esfingolipídios, que são aqueles lipídios que no lugar do glicerol, eu vou ver o que? Um álcool nitrogenado chamado esfigosina e ácido graxo, que forma o que? A ceramida. Forma a ceramida. Então, além dos esfingofosfolipídios, eu vou ver o glicerolipídio, quando no lugar do fosfato eu vou ver o monossacarídeo ou o oligosacarídeo. Tá certo? Por fim, resumindo mais ainda, na nossa videoaula, nessa videoaula nós vimos o que? Os lipídios de armazenamento, que são os lipídios neutros, como os triglicerídeos, a principal função dele é armazenar energia, porque eles acabam concentrando uma grande quantidade de carbonos, tá certo? Nós temos os acilglicerol, então nós temos aqui um triglicerídeo típico, padrão, tá? Que é o glicerol mais 3 ácidos graxos, e nós temos os lipídios de membrana, que fazem parte da membrana plasmática de várias células, de tecidos, digamos assim, a ocorrência desses lipídios de membrana, que são os lipídios complexos, vai variar de acordo com o tecido, de acordo com a célula. Nós temos os fosfolipídios, padrões, tá certo? E os fosfolipídios, nós temos os glicerol fosfolipídios, os esfingolipídios, e os glicolipídios, nós também temos os esfingolipídios, tá certo? Assim, entre os glicerol fosfolipídios, nós vamos ver o glicerol, o ácido graxo, o fosfato e o álcool. Lembrem-se, tá certo? Que o fosfolipídio padrão, ele tem o quê? Essa constituição. Já os glicerol fosfolipídios, ele vai ter um quarto componente aqui, tá certo? O esfingol fosfolipídio, o que é que ele vai ter? Ele vai ter a esfigosina, o ácido graxo e o fosfato, e o quarto componente, que é a colina, tá? Já o esfingolipídio do tipo glicolipídio, do tipo glicolipídio, nós vamos ver o quê? A esfigosina, o ácido graxo, e a glicose, ou a galactose. No início da videoaula, eu perguntei, qual é a característica comum entre eles? Que todos eles possuem o quê, hein, gente? Ácido graxo, tá certo? Na sua composição. Então, gente, por hoje é só, até mais, até a próxima videoaula do Limpídeos 3. e aí, e aí, e aí, e aí,